O pior é que eu nunca puxo chifre, vocês acreditam? Já levei, né? Muitas vezes. Eu já puxo. Eu não, cara. Eu me arrependo muito. É que eu tive dois namorados na vida, né, galera? Então, antes do Bruno, eu tive um. Vamos, galera! Mulheres! Galera, mulheres! Você teve dois namorados? Dois. Tive dois. Eu casei com o Bruno com 22 anos. E antes eu tive um relacionamento dos 18 aos 20. Mas você nunca pegou outra pessoa sem ser namoro? Não, calma. Fiquei com muita gente. Transei pouco. Eu vou falar aqui. Transei com cinco pessoas na minha vida. E tive dois namorados. Então eu não tive. Gente, coitada. Ô, meu Deus. Olha aí. Tá aí um negócio que agora me deu tristeza. Você traçou muito mais que eu, Angélica. Muito mais. Para você. Mas assim, ó. Assim, ó. Vai longe. Eu vou longe. Negócio de cinco com cinco. Não existe isso, gente. Amor, precisamos mudar isso. Amor, tô virando chacota. Sério, a gente vai precisar dar uma liberada aí.